Olha aí Vale Beleza, solta aí Solta Bom, amigos Estamos começando a nossa brincadeira Vocês viram aí Uma linha armada com uma piranha Outra com uma espécie de armado Essa aqui eu deixei armada Bem suave de freio Se puxar o peixe eu pego, fecho e fisgo E essa fica na minha mão Estamos aqui na sombra Estamos no Suriname, capital mundial da Piraíba Aqui ninguém mata a Piraíba Então o que acontece Bateu na minha mão, fisgo Essa vara aqui eu passo para trás Nosso amigo Araquém que está de guia ali Retira a vara da água Se bater naquela Pego essa vara Passo a outra para o guia O guia tira da água E eu perco a outra Então agora vamos Nessa sombra aguardar Para ver se pode peixe aí Beleza? Suriname Liga o barco Liga aqui a Piraíba Aí Beleza Beleza Está de ré aí Isso aí Vamos bolar na outra linha Tomou linha para caramba Não precisa apavorar amigos que é uma Piraíbaa Olha só Estamos tirando a segunda linha lá Que estava armada Como eu mostrei para vocês Corta galhada Sem pressa Sem correria Ela subiu Está parada Vai recolhendo ela Olha Não estou seguindo o barco Está enroscado Outra linha A gente tem que dar uma Ajeitada ali Porque se ela travar ali Aquela corda Nós temos que cortar fora Olha o que está fazendo Ali no barco Que roscou num galho Está passando Olha A bicha correu Eu venho para o canal aqui Acelera Acelera Faz força aí Se passar na tua linha É história Meu Deus 4 kg de freio Isso aí era quem Acelera Acelera aí O recolhimento Acelera o teu recolhimento O teu recolhimento Tem que acelerar Tudo certo aí Pitinho Tudo certo Vida e bosa Desengata Desengata o barco Está desengatado? Está Agora eu peguei a corredeira Chegou o líder aí? Então vai soltar da isca Já soltou ainda não? Não A outra linha está enroscada Vamos estourar essa linha ainda então Pega a mão e estoura ela Aí soltou Soltou Agora sim Amigos Olha ali Olha a outra linha Saiu da água ali Aí soltou Vamos para aqui Tomou linha Só manter agora Tomou linha Uma mandada Aí Deixa eu regular aqui Ela pegou Acontece o seguinte Nós pegamos na poção Ao invés dela descer Ela pegou Deu uma mandada de linha E ficou aqui Ela voltou para a poção Porque para lá é raso Está engatado? Só engata Só para mim recuperar o líder E brigar com a narreta Aí ó Túnus 6,500 Limpo Antifinamento Vexo X8 100 libras Uma vara Túnus 120 libras Deixa eu pegar o líder aqui Daí a gente Desliga o motor Olha o líder Olha o líder aí Ela está a 15 metros De nós agora Agora ela vai descer o rio Deixa eu botar esse líder Para dentro É rápida Não tem enrolação não Isso Líder para dentro Olha só Soltou o líder aqui Vixe marido Meu líder soltou Pintinho Meu líder soltou Escorregou o nylon Vamos para cima Vou ter que botar o líder para dentro Para brigar mais forte O líder soltou Amigos Tu viu ali Pinto? O líder soltou? Está liso Vou perder o peixe Tem que botar essa linha para dentro O líder está solto O líder está solto Aqui ó Pintinho Deixa eu olhar aqui Olha está solto ali o líder Agora não posso mais dar linha para ela não Só vou perder ela Vou botar mais freio O líder soltou amigos Agora vamos segurar na marra aqui Aí pode deixar desengatado Soltou o líder Que sorte que eu tive agora Agora se eu deixar a linha aí Eu vou perder esse peixe Deixa ela brigar aqui comigo Com o barco parado Deixa ela pensar aqui ó Olha só É pesada Soltou o líder Soltou o líder Eu não posso deixar ela ir Não, não, não Não vá, não vá Meu nó do líder escapou Vai para frente Vai para frente Vai para frente Suave Não posso deixar o líder De ser para fora aqui Não posso deixar o líder De ser para fora de novo Tenho 15 metros Para brigar com esse peixe Ainda bem que a minha fricção Estava suave 15 metros para brigar com ela Quando eu falar para ti Papai tu vai, tá? Que o meu líder está comprometido Aqui Soltou O líder escorregou Amigos No midnight Vou ter que refazer isso Braba Braba, braba, braba O líder escapou Que sorte que eu tive Olha aí Olha aí, amigos Está brigando no meio do rio Deixa eu recolher um pouco Mais de lida Vai aparecer ela aqui agora Vai aparecer bicho É monstro, hein? É beirando os dois metros Aqui a briga comigo Não tem Não tem negócio De ficar dando moleza, não Eu estou sem lida Está cansando Nós estamos com o barco solto Ela está brigando comigo e o barco Aí Que sorte que eu tive Vai aparecer a bichona Peguei ela 12, 13 metros Aí vai aparecer Vai aparecer a bichona Vai aparecer agora Aí está o rabão dela Olha aí Olha a moça aí Briguei com 15 metros de linha No líder Coradinho no Gugu Monstra Aí deu Pode desligar o motor Agora vamos comprar ela aqui Tenho 15 metros agora com ela O líder escorregou O pitinho Vai mais um pouquinho O pitinho O líder escorregou Para mim Escorregou o líder Na cabeça do líder A gente tinha queimado ele Puxou e escorregou a linha E aí a sorte que eu vi Se eu não tivesse visto Eu ia perder ela Aí viemos para cima Quanto tempo de briga tem aí pitinho? 7 e 24 7 minutos É o que eu digo amigos Mulher de túnel 6 e 500 Linha multifameta 100 libras E o freio estava só em 3,5 kg Pegamos ali Soltamos o barco E viemos em cima Agora deixa ela cansar aqui Nós vamos botar um cabo nelas Vamos lá para a beira Ó amigos Chegou aqui agora a Araquem Nós temos um azol circular Sem farpa O meu azol não está fisgado Nós vamos botar no canto da boca dele Mete lá Araquem Para não ir embora Nós vamos encostar na margem Para fazer as fotos Fazer a soltura Então nós vamos navegar Com ela oxigenando já Azol sem farpa Um circular Esse já foi? Passou Aí ó Passa do outro lado A gente bota um circular ali Se bem que o meu azol fisgou mesmo Agora nós vamos botar O sistema que fizeram aqui Peguei nos dois anzols circulares A gente faz no outro lado também O mesmo anzol circular O mesmo anzol circular Passou Agora como é que eu vou aqui? Eu vou segurar ela aqui Nós vamos devagarzinho agora Para encostar na margem Para soltar ela E ela já vai oxigenando Não tem farpa esses anzols E nós vamos ali Que é o único lugar Que eu posso botar ela No barranco e soltar ela Agora nós vamos oxigenando ela Pode tocar ela aqui Vamos virar ela aqui Olha só aí amigos Ela vai respirando agora Já se recuperando Já se recuperando Já vem se recuperando Já vem o rabo abanando lá Olha só Vamos levar pra uma prainha ali do lado Beleza? Piraíba do bané virado Olha aqui ó Se é tunos meus amigos Isso aqui Sete minutos Não tem conversa E essa aqui briga mais Que tem mais de dois metros Essa aqui tá beirando os dois metros Depois eu vou mostrar a situação Do meu líder pra vocês Que eu fiz ali Ela amassou na primeira mandata Esmagou a solda ali Que eu queimei E foi embora Ok? O pinto tá rindo de mim Ok? Mas e o sangue frio De pensar rápido E não perder o peixe? Eu tenho que ter meu ponto também Obtive um erro Mas eu fui lá E recuperei o erro Animais Olha aí a prainha Estamos chegando Pra quem fala Se nós ter botado dois anzolos na boca dela É pra Ao contar que se imagina É pra oxigenar ela Não botar pra dentro do barco É isso Aí tá a bicha Um anzol tá aqui Soltei o anzol Outro peguei por fora Olha isso Vocês notaram que nós não tiramos ela da água Nem um tempo? Viu só? Olha quem bota lá Vamos levantar pra mostrar um detalhe Vamos soltar a bicha aqui Que a gente não mostrou ela pra vocês Ainda fora d'água É gigantesca Vem cara aqui No 3 Porque a bicha é grande Nós vamos soltar ela Presta atenção, amigos Olha aí Ela aqui é insegura firme Que o bicha é grande Amigos Piraíba do Boné virado A lenda da Amazônia Passei a lela aí, pediu Monstra Monstra Olha o tamanho dessa bocora aí Agora é hora dela voltar embora Agora eu vou segurar aqui Valeu, meu parceiro Rabo pra cá Olha só como ela já quer ir Olha, olha Olha como ela quer ir já Deu tapinha na cara do tio Johnny Aqui, vou explicar uma coisa pra vocês Nós pescamos de maneira profissional Profissional que eu digo o seguinte Eu não consigo mentir sobre a realidade Já estou cansado de falar pra vocês aqui Com um material dessa qualidade aí Com três, quatro quilos de freio Desse jeito O barco solto vai seis minutos, sete E essa aí briga mais do que uma de mais de cem quilos Essa aí beirava os dois metros aí Então o que acontece? Nós queremos mostrar a realidade A minha realidade é essa Eu tiro da água Em pé no barco De boa Nossa outra linha embolou ali Sem apavoramento A gente consegue pegar e tirar Eu mostrei pra vocês lá no início Duas varas armadas Solta lá a linha Não tem que soltar Eu não solto um monte de linha não Tanto é que eu não me apavoro Quando o peixe bateu O barco só deu uma Ele ligou Deu pro récord Estava de barra galhada na sombra A outra linha enroscou Sem apavoramento Deixa o barco solto Eu tenho linha Suavizei o freio Deixei ela levar Eu estou olhando a linha que eu tenho Eu tinha 250 metros de linha Eu tinha uns 80 metros de linha na água Ela tomou na primeira arrancada uns 30 Depois ela não tomou mais linha O barco já estava solto indo Eu fui e fui Quando eu notei que o líder estava solto Escapando Já tinha escapado metade Vou mostrar pra vocês ali Aí foi quando Eu notei isso Aí eu acelerei Aí eu botei freio Porque eu estava com a linha já E já sabia que ela já tinha dado Uma boa cansada na primeira mandada E a gente só administrou E é rápido E a gente tira ela rápido Ela volta pra água com saúde E tal Porque aqui também é infestado de piranha Tá? Então é isso daí Não se esqueça Compartilhe Comenta Toda arrecadação aqui Vai pro canal do Câncer E você pode estar salvando uma vida Com o que o YouTube nos paga Comenta aí se você acha Que era possível tirar piraíbas grandes Com equipamento desse Apesar de nós já temos vídeos Feitos vídeos aqui Vários outros E ninguém ainda continuou duvidando Esse vídeo foi sem corte Em todo apavoramento Até o momento que eu falo assim Pintinho Quanto tempo está aí de briga? Aí ele pega e me fala É isso que eu falo pra vocês Daí paramos Trouxemos ela aqui Ensinamos vocês como é que transporta ela Aqui na margem Peixe vivo Mostrado Rápido Solto Porque esse bicho é muito frágil Os peixes de couro É o mais frágil que existe E a dourada também Que é a parede dela Vou tomar uma água Mas eu vou mostrar o líder Pra vocês como é que tinha ficado A hora que eu vi E eu acho que eu consigo Puxar ele e soltar na mão Eu acho Vou até ver isso aí Vamos ali A cabeça do líder escorregou O nylon O líder estava aqui Onde é que ele já estava Olha o que ia acontecer Se você Cometia um erro O nó também não foi feito E estou mostrando a verdade Pra vocês O nó é bom Talvez eu tenha errado Aí Quando eu vi que estava solto Eu já tinha visto Ele solto aqui Ela ia continuar brigando Se eu meter esse freio E não tiver sangue frio Olha o que ela ia fazer Na mão aqui Inclusive o líder não abriu Mas a linha estourou Então ele ia aguentar Mas ia estourar a linha Estava puído então Mas igual O líder escapou Está vendo? Coube a mim interpretar Que vi isso Afrouxei a fricção Quando eu botei Eu nada o líder Para dentro do molinete Aí eu falei Não posso mais deixar tomar a linha Aí eu comecei a recolher Recolher, recolher Botei freio Recolher, recolher Fui com o barco Deu uma mandada de linha Segurei A adrenalina milhão Tem que pescar E pensar E ainda conversar com vocês Tudo ao mesmo tempo Não é fácil Mas nós estamos aqui para isso Beijo a todos E eu acho Comenta aí O que você achou Nessa super briga Abrindo a temporada Aqui com 3H Fishing em Suriname Agora eu vou refazer o líder E tentar pegar outro Mas isso é uma outra história Uma outra pescaria Um abraço a todos E fica com a beleza aqui Do rio Cabalebo Na boca do rio Corantem